Fala pessoal, vou falar pra vocês como tratar uma lesão muscular aguda que acabou de acontecer. Então nós usamos uma palavra, que na verdade são várias palavras que a primeira letra se forma uma que se chama price, que vem do inglês. O P quer dizer protection ou proteção. O R quer dizer rest, ou seja, você precisa descansar. O I vem de gelo. É interessante fazer 30 minutos de gelo, 3 a 4 vezes por dia, nas grandes articulações e músculos grandes e 15 minutos nos pequenos. O C vem de compression ou compressão. Vale a pena você fazer uma compressão pra diminuir a formação de hematoma. E o E vem de elevation, ou seja, você manter o membro elevado, ajudando o retorno venoso pra que não acumule edema ou processo inflamatório. Daí que vem a palavra price. Gostou do vídeo? Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, escreva abaixo que eu terei o maior prazer em te responder e compartilhe essa informação com seus amigos.